Oi gente, eu sou a Maria Castro, a Riva da Roça, e hoje eu vou trazer pra vocês uma receitinha super fácil de doce de leite, que vai apenas dois ingredientes. Vem comigo? Primeiramente, começar lavando a panela, depois no fundo eu vou passar detergente, que é uma dica muito boa pra ficar fácil depois na hora de tirar o carvão da panela. Eu gosto de usar o fogão a lenha porque é mais econômico. Sobre a medida, eu vou usar essa coisinha azul hoje, aí o tanto que eu colocar de leite, eu coloco metade de açúcar. Por exemplo, eu coloquei três dessa coisinha azul de leite, eu vou colocar uma e meia de açúcar, é sempre metade. Depois você mistura e deixa o leite ferver. Quando começar a ferver assim, você já prepara dois saquinhos, corta eles e já deixa reservado. Nesse ponto, o doce já é leite condensado, se você bater por cinco minutos na batedeira, vai ficar igual aquele do mercado. Gente, eu uso essa técnica do prato pra saber o ponto, olha como ele desceu rápido, quer dizer que ainda não tá pronto. Agora, nosso doce tá quase dando ponto, eu sei disso por causa que como ele desce lento. Olha aqui pra você ver como ele vai descer bem devagarzinho. Agora eu tiro ele do fogo e começo a bater. E à medida que ele vai ficando duro e mais claro, quer dizer que tá dando ponto, olha. O ponto é assim, ó, quando ele fica bem duro mesmo, olha. E aí eu vou passando ele pro saquinho. E aí coloco outro saquinho por cima e passo o rolo de macarrão, porque assim ele vai ficar bem retinho, bem bonitinho mesmo. Se você não tiver esse rolo, você pode passar uma garrafa, um copo, é pra ele ficar lisinho assim, ó. E aí eu corto, eu gosto de ficar bem pequenininho pra não ficar enjoativo. E é assim que eu faço meu doce. Muito obrigada pela sua presença aqui no meu canal. Não esquece de deixar o seu like, já manda aí pro seu amigo esse vídeo. E se você for tentar fazer o doce, me manda lá no Instagram, me marca pra eu ver, tá bom? Fica com Deus! Fico com Deus! Fico com Deus! Fico com Deus!